e aí galera beleza que que fala é o PRK para mais um vídeo aqui e hoje trazendo com vocês mais um vídeo de ReptGP Renegade hoje nós vamos jogar em um novo modo que eu não trouxe ainda eu já lutei contra o chefe que é esse aqui então aproveita e deixe seu like para mim que eu não deixe o sininho para não perder nenhum vídeo porque sempre quando eu puder eu vou estar postando aqui briga contra o chefe eu já venci ele e eu ganhei já a nova moto tá eu vou estar mostrando para vocês já já quanto isso eu liberei a nova fase né que é essa aqui Copa Mercúrio bônus de série eu botei de corrida e vou aviando que nessa fase vai ter perseguição então vamos aqui na primeira fase Parque da Fonte e essa aqui é a nova moto que eu consegui pintei ela é a minha cor o personagem eu botei de preto e aí tá uma coisa e tal e aí tá animação dela né que ela abre ali a aerodinâmica quando vai fazer um nitro né que no caso é o Bust e aqui eu já upei toda ela no máximo entendeu já upei toda ela no máximo então vamos embora começar né e agora começar ele vai ter polícia vai ter perseguição hora do e o rush é depois dessa fase aqui ó E aí 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 eu vou chegar e o outro que eu tô chegando Oh agora que eu tô chegando e aí e aí e já tá lá na frente eu vou pegar meu batalho, o batalho fica logo aqui, nossa batinagem não está aqui com esse lixo Cuidado, pode fazer uma agilidade ali. Cuidado. Nossa, eu estou mais feliz. Nossa, que policial bumbum. Batou ali, não se viu. Aqui eu vou mandar uma giradinha, uma giradinha, uma giradinha, uma giradinha, uma giradinha. O barco ali, ela tá longe. Chega quando? Chega quando? Vocês viram o policial? Uh, três e sessenta lá. Minha chegada. Cheguei com estilo. Vocês viram o policial ali? Vê se a mão pra cima, cara. Vocês não viram, volta o vídeo pra vocês verem. Agora pra próxima, né? Agora a hora do rush. Isso, essa fase aqui vai ser feio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.